Fundo de mim E faz lembrar que eu prometi que um dia ainda iria me encontrar Casais de namorados que se beijam no portão Alguém cantarolando a minha última canção A porta de um cinema faz lembrar que você existe Fundo de mim Procurando esquecer E você existe O seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer, seu telefone faz lembrar A minha boca há tanto tempo já sem me beijar Traduz uma amargura que dispensa até falar E quando vou pra longe procurando me esconder E penso num estande que já posso esquecer O rádio diz numa canção de amor Que você existe Fundo de mim Procurando esquecer E você existe No seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer, seu telefone faz lembrar a minha boca Há tanto tempo já sem me beijar Traduz uma amargura que dispensa até falar E quando vou pra longe procurando me esconder E penso num estande que já posso esquecer O rádio diz numa canção de amor E você existe Fundo de mim Procurando esquecer E você existe Fundo de mim Procurando esquecer Procurando esquecer